Cara, você chegou ali, a gente viu um treinamento de 70 minutos, acompanhamos todo o treinamento e olhamos pra lá e você continuava lá. Que recepção é essa, hein? Fico feliz de ter chegado hoje aqui ao Náutico e ter sido bem recepcionado por todos os funcionários, todos os atletas me recepcionaram muito bem. Trabalhei ali um pouco com o professor Ricardo e tô precisando, né? O grupo já se apresentou desde o dia 27 e agora eu tenho que correr atrás do tempo perdido e tô aqui disposto de trabalhar pra começar o campeonato com pé direito no dia 15. Por que tanta demora? Tive problemas particulares aí, eu não sei se todos ficaram sabendo. Graças a Deus tive a compreensão do professor Valderon e da diretoria toda. Teve um assalto ao meu veículo, à minha família, perdi todos os meus documentos, minhas coisas, da minha esposa também e aí tava correndo atrás disso e não tinha documento nem pra poder viajar. E agora pelo menos eu tenho uma habilitação de volta. Tá aqui a 10 dias começa o campeonato. Valdemar precisando. Você já tá com a camisa 2. Já vai dar pra você? Ah, tô à disposição do professor. O que ele precisar, se optar pela minha pessoa, eu vou estar disposto a ajudar os meus companheiros aí no que for possível, dar o meu melhor e nesses 10 dias que tem pra trabalhar aí, vou dar o meu máximo dentro dos treinamentos pra recuperar o mais rápido possível da forma física. Campeonato carabocano você conhece? Nisso. É muito bom porque todos os estádios são lotados, né? O jogador gosta de jogar em estádio cheio. Como eu disse antes de chegar aqui ao Náutico, você vê torcidas apaixonadas gritando. Isso é uma festa dentro do futebol. Eu acho que o Nordeste inteiro aqui, principalmente o pessoal de Pernambuco, vem sempre no topo da tabela entre as maiores torcidas presentes no estádio. Eu acho que isso é bom pro jogador que entra em campo. Marquinhos, as laterais foram um grande calo do Náutico na temporada passada. O que é que você pretende fazer pra tomar esse espaço e ficar com essa vaga aí? Ah, eu vim mostrar o trabalho que eu vim fazendo em todas as equipes que eu passei, tirando a Fluminense, que foi a única equipe que eu passei que eu fui reserva. Eu tinha um concorrente muito forte também. O Mariano, um jogador de seleção. Eu acho que eu fiz parte do grupo do campeão brasileiro. Estou emprestado pelos Fluminense aqui. E eu vim mostrar o meu trabalho. Eu acho que você trabalhando sério, buscando seu espaço, você vai conquistar o espaço no coração da torcida também e do treinador também. Ô Marquinhos, me explica um pouco o teu estilo de jogo para o torcedor que não conhece. Eu sou um jogador que gosta bastante de ir na linha de fundo. Eu acho que é minha característica. É bastante de atacar. Eu sou um jogador rápido. Eu acho que isso define bem as minhas características. Eu tenho me acompanhado desde o Vasco, o Ponte Preta, que vem há bastante tempo me acompanhando, sabe que eu sou um jogador de bastante linha de fundo. Você falou sobre o Vasco sobre o Fluminense. Eu pude ver a tua apresentação da Fluminense. E você falava que no Vasco, poucas foram as partidas que você jogou como lateral. Então ainda tem essa questão. Você como lateral tem essas características, mas ainda pode ser utilizado como homem de meio. Isso. No Vasco eu joguei, no ano, se não me engano, 33 ou 34 partidas, sendo que 3 ou 4 como lateral. Joguei muito como volante, como primeiro e segundo volante com Antônio Lopes, pelo Vasco. Nosso grupo tinha o lateral Wagner-Diniz e jogava no esquema 3-5-2. O professor Mepoelveitava muito como líbero ou como segundo homem de meio campo. E que está aberta a posição no campo a jogar entre os 11, eu estou participando. Se não for uma lateral me optar por outra, eu quero estar entre os 11 que entram jogando. Você começou a sua carreira no Vitória em 28 anos, já passou por equipes como Ponte Preta, Vasco, Fluminense, Paraná recentemente. Você acha que já chegou ao ápice da sua carreira e está tentando manter isso ou ainda tem um grande objetivo para alcançar? Eu acho que você tem sempre que buscar o ápice. Você não pode estagnar na sua carreira e achar que está bom. Você tem que sempre estar jogando em time da Série A. Eu acho que o Náutico foi um fator primordial para mim, o Náutico ter voltado a Série A, a torcida que tem o Náutico, a estrutura que tem hoje o Náutico aqui de excelente gramado. E eu acho que você estando na vitrine do futebol, você está sempre procurando algo a mais. Eu acho que isso para mim é super importante.